E aí a gente compramos o ingresso pra Machu Picchu no dia seguinte na par da tarde Me custou 190 reais, que é 154 soles É caro, mano, é tudo ali é caro E isso porque pra ir em Huayna Picchu é mais caro ainda e não acha vaga por menos de dois anos ali e essas coisas Mas tá, compramos O próximo passo é procurar hotel Que cara, eu nunca vi tanto hotel na vida, hostel e hospedagem por metro quadrado na vida Ótimo E ótimo, não preciso procurar um que tenha estacionamento, que é cotieira ou parqueadeiro Ah, que maravilha Então pra nós fica mais fácil procurar os mais baratos, no melhor lugar Achamos um lá por 40 soles, que dá uns 50 reais Ficamos ali, bem no centro da cidade Acabou? Não Antes da gente ir pro hotel, eu lembro que a gente foi atrás de uma condução pra levar a gente até Machu Picchu Existem as opções de você ir, né, a pé até lá Mas é aquelas montanhas íngreme, em zigue-zague Que é muito, muito estressante pra quem é sedentar E pra quem já tava com o joelho todo estourado, igual eu, minha perna doendo Definitivamente não dou conta, não dava conta Existe um ônibus que te leva e traz, ele te custa 25 dólares Beleza, não tive outra opção, cara Eu poderia ter barateado meus 24 dólares isso aí, mas eu não tive outra opção Eu não dava conta realmente, eu tava judiado Tomamos um banho e nós temos outra preocupação Vamos resolver ainda hoje, no mesmo dia Como voltar a Olhantatambo Depois de amanhã De águas calientes até a hidrelétrica a pé, novamente, né Que tava, com certeza, eu já tava meio fora da minha Nunca não Minha cogitação, que eu tava muito doendo E eu sabia que eu ia cansar mais amanhã em Machu Picchu Andando e caminhando lá Tem a opção de voltar a pé Claro, inviável também E tem a opção de trem Para Olhantatambo Essa opção de trem para Olhantatambo Eu já havia cogitado desde quando eu tava lá em casa Porque, assim, a experiência de andar de trem Pelas montanhas de Machu Picchu, no Vale Sagrado Cara, é única Nós fomos estudar os preços Aí eu falei pro pessoal, né Eles também estavam com pouco dinheiro A gente cortou essa opção do trem Porque lá em Águas Calientes Existem duas operadoras de trem, tá Uma na parte de baixo da cidade E uma na parte de cima Nós fomos lá na parte de baixo Que é perto da plaza principal Pra voltar de Machu Picchu, Pueblo A Olhantatambo Era 85 dólares Tinha uma opção de 45 dólares Mas era de noite Então, era jogar dinheiro fora, né Não rola Com certeza, não Mas aí a gente descobriu ali mesmo Que havia outro operador E fomos lá na parte de cima da cidade No Peru Rail E ficamos sabendo que No mesmo horário Do depois de amanhã às 9 horas Sairia um trem Para Olhantatambo Por 55 dólares Opa, pera São 30 dólares de economia Mas são 55 dólares, mano É uma facada Cara Mas é uma facada O que é um peido Para quem está cagado Mano E a experiência De andar de trem Pelas montanhas Do Vale Sagrado As trilhas De Inca Cara, não tem Eu falei Rapaz Eu vou de trem E foda-se Eu já estou devendo Muita grana Mesmo que é mais 55 dólares Depois eu vou sair Economizando aí nos hotéis E comida Até chegar no Brasil Mas eu vou viver essa experiência Eu vou fechar Machu Picchu Com chave de ouro E aí A gente decidiu No mesmo dia mesmo Eu convenci eles também Que eles estavam sem grana Vamos voltar de trem Pela experiência fantástica Que vai ser Beleza Tudo Nesse mesmo dia A gente Comprou o ingresso Machu Picchu Comprou o ingresso Do bus De 24 dólares Comprou A passagem de trem De 55 dólares Para Olhantatambo Para depois de amanhã Às 9 horas da manhã E ótimo Cara Não precisa mais Que fenomenal Aí sim Tudo fechado Ótimo Já era de noite A cidade linda Cara À noite Bicho Águas Calientes Que é Machu Picchu Poeblo Eu acho que De toda a América do Sul Que eu fui até hoje Eu não vi um Poeblo Tão louco Tão energia positiva Tão divina Tão tudo Na minha vida Igual lá Eu fiquei fascinado É aquela cidade Cheia de restaurantes Top Barato Hotéis Turistas De todo lado É uma energia É uma energia Fantástica Entre as montanhas Passam a cachoeira No meio É coisa de louco Cara Eu poderia com certeza Ter comprado o ônibus O trem Para Dois dias depois Para ficar mais um dia Em Águas Calientes Eu sugiro muito Você ficar Pelo menos Mais uns Pelo menos Três a cinco dias Em Águas Calientes Para aproveitar lá Mesmo porque Águas Calientes Se você subir A avenida principal Que só tem uma E até o final dela Lá em cima Existe um clube De Águas Quentes Muito quente mesmo Por isso que dá o nome A cidade De Águas Calientes E de lá você Tem muito outro turismo Ali você não fica parado Cara Você tem o mercado Municipal ali Que nossa Tomar café da manhã Ali foi show Cara Você pode almoçar Nos vários restaurantes Antes de continuar Vamos dar uma pausa No vídeo Tá ficando muito Blá 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 Muito chato Eu vou enriquecer Um pouco a história Desse vídeo Com a história Desse local Que eu preciso Mostrar para vocês Não é um simples muro Não é uma simples pedra Eu estou aqui Com o Juan Carlos De Cusco Um amigo aqui Muito gente fina Muito gente boa E ele vai explicar Para nós Como ele já entende O local Tudinho Ele vai explicar Para nós Tudo sobre Essa pedra em especial Não é uma simples pedra Juan Carlos Buenas tardes Irmana Buenas tardes Irmana O que você falou para nós Agora mais cedo Temprano Sobre essa rocha E esse local O que acontece? Maiormente Todo o que são palacios incas Está no que é Na representação Dentro da cidade Por isso A cidade do Cusco É conhecida como Cusco Ombligo Ombligo do mundo Exato Por isso Vem de la representação De ser o centro De Sudamérica De a parte Donde os incas Llegaron Argentina Ecuador Bolivia Chile Colômbia E Perú Essa é a parte Especial De qual os incas Unificaram Diferentes países Solamente Com o trabalho O mais O mais importante De esta pedra É que esta pedra É representação De Cusco Ao representar Doce palacios É uma pedra De doze lados Exacto Os doze palacios Maiormente Representação De o que Cusco Foi a forma De um puma Donde Maiormente A especificação De Cusco Só Amara Mira Só a parte Especial Donde Maiormente Cusco Era a capital De os incas De onde Su idioma Tan importante Era o quechua Por isso O quechua Era o idioma Comercial De qual Eles pudieron Llevar A outros países Também O peso De la pedra É de seis toneladas A profundidade De dois metros É muito importante O trabalho Inca Porque quando Tu veis A forma Como eles Trabalharam É de Pobre 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 De inclinação De como Eles Maiormente Pudieron Hacerlo Em formas Piramidais Não Utilizando O barro E o cemento Só Piedra Sobre Piedra E maiormente Não há Doss Piedras Iguales Tudo É como Um Rompecabezas Por isso A estrutura Importante De Incas Sempre Basa De Parte Inca E Parte Colonial Você Estava Falando Mais cedo Há uma Pegadinha Que a pegadinha É muito importante É uma piada Que eles fazem Aqui Eu vou mostrar Para vocês Como é A pegadinha A piada A parte Que falamos Nosotros São De Os Incas Que É A parte Inca A parte Direita Do Vídeo A parte Inca E a parte Colonial Que É De Inca Paz É Muito Rico Então Inca Inca Paz Por quê? Porque Aqui Foi feito Pelos Homens E Aqui Foi feito Pelos Incas Então Os Homens Não fazem Uma Coisa Tão Perfeita Como Incas Né Interessante E Há mais Coisas Sobre As Esquinas Sim Maiormente Na Parte De Esquinas Os Incas Utilizaram As Pedras Arqueadas Para Poder Soportar Ambos Lados E Assim Como Fazem Terremoto Sismos Os Muros Sejam Más Protegidos É Como Se Alguien Abrazar O Muro E Assim Maiormente Não Passe Nenhuma Difficultad Em Os Terremotos E É Assim Como Ellos Maiormente Dominaron Muito A Arquitectura De Que Maiormente Las Calles De Cusco Son Angostas Porque Ellos Não Utilizaron Rueda Para Transportar As Piedras É Muito Rico Isso É Muito Cultural Estou Muito Emocionado Muito Grato Por Su Explicação Total Exato E Maiormente Quando Uno Ve Este Tipo De Trabajo Habla De La Piedra Granito Que É La Piedra Más Dura Que Los Incas Pudieron Trabajar E Esta É Vulcânica É Esta É Vulcânica Não Se Pode Tocar Se Não Exato É Por O Deterioro De La Piedra E Aparte De Para Não Deixar Tocar Nas Pedras Você Ve A importância De Isto Aqui É Muito Rico Muito Preservado Pelo Patrimônio Cultural Da Humanidade Exato É Que O Patrimônio Corresponde A Todos E A Ideia De Cuidarlo É Porque La Cultura É Extendida Para Todo Para Um Mundo Espiritual Um Mundo De Energia E Um Mundo Donde Todos Pudam Compartir O Tipo De Trabajo Que Hicieron Los Incas Para Mayormente Conservar E Así Todas Las Personas Que Vengan A Cusco Puedan Entender Como Fue El Trabajo De Los Incas Estabas Falando A Cuantos Anos Mais O Menos Isto Estos Palacios Mayormente Tienen A 800 700 Años De Donde Mayormente Es Un Muro Que Fue Hecho Antes Que Vinieran Los Españoles El Tipo De Eso Es Porque Ellos Impusieron Con Las Iglesias Exato Con La Religión Donde Mayormente Quisieron Quitar Mucho La Parte De La Cultura Es Por Eso Que Mayormente Las Personas Ahora Tienen Una Forma De Pensar Diferente Claro Muy Rico Es Vamos Continuar